Olá gente, hoje nós vamos mostrar para vocês aqui o que está sendo preparado para as feiras de Minas Gerais agora no mês de março, Uberlândia 22 a 25, FEMEC e depois no meio do caminho para outra feira visitaremos Fabrício Andrade, onde a gente vai fazer um projeto científico para a silagem sacada, capiaçu vários assuntos a gente vai tratar dentro de um trabalho bem amplo para que você acerte o resultado aqui nós estamos então desenvolvendo algumas silagens aqui para levar para a feira para que quem for a feira também tenha contato com o resultado de cada um dos trabalhos para quem não me conhece, Ricardo da empresa do campo agrícola sejam bem-vindos ao nosso canal e ao conteúdo de qualidade que a gente vai trazer para vocês Bom pessoal, direto ao ponto porque tem gente que reclama que o vídeo é cumprido, então vamos lá aqui atrás a gente já fez silagem ali, nove sacos, silagem sem inoculante, capiaçu aqui toda silagem capiaçu, então para comparar resultado para quem vai acompanhar, para quem vai até a feira então a gente aqui dividiu, do lado de cá nós vamos colocar inoculante aqui nós vamos colocar farelo de milho e aqui desse lado então a gente vai usar soro de leite que muitas vezes na sua propriedade está indo para o lixo, vai aproveitar, maravilhoso para trabalhar com a silagem então nós vamos ter quatro resultados diferentes, quem quiser conhecer pessoalmente, tiver condições for da região ou puder ir, estaremos então Uberlândia 22 a 25 de março e capelinha Minas Gerais no dia 7 e 8 de abril, no meio do percurso a gente vai fazer uma visita então ao projeto e vamos discutir também com a presença de vocês público, nós vamos fazer alguns trabalhos ao vivo também lá no Fabrício Andrade, engenheiro agrícola, que vai fazer o projeto lá no Capim Moiado sobre também esses trabalhos de silagem, os eros e acertos, para que vocês tenham o melhor resultado gente, vai aparecer para vocês um pouco do trabalho da gente, para não ficar o vídeo longo senão vocês vão dizer que vai ficar muito longo eu vou me despedir de vocês e a gente vai mostrar para vocês como é que foi aqui a preparação desse material vai chegar lá em Minas com 47 dias, no primeiro dia de feira, já fermentado e aí cada um de vocês que possa vai ver o resultado ao vivo e à cor então gente, para quem pode, vai na feira para quem não pode, acompanha o nosso canal conteúdo sempre vai ser conteúdo técnico o nosso canal ele sempre visa ajudar você para quem tem alguma dúvida, sempre procura tirar dúvida no comentário eu pessoalmente, Ricardo, vou responder você as dúvidas sempre eu vou responder a não ser que alguém da minha equipe técnica, uma dúvida mais simples, eles também respondem mas normalmente é eu que pessoalmente respondo vocês em todas as perguntas que vocês fizerem e as suas perguntas às vezes vai tirar dúvida de alguém e também vai poder produzir talvez um vídeo que esteja faltando porque aquele assunto não foi feito vem muito vídeo por aí, fiquem tranquilos que vai estar rechado de coisa semana que vem, vocês vão assistir então o vídeo do pulverizador artesanal pra você botar no carinho de mão, pra você botar... tem várias utilidades um pulverizador barato pra quem não tem trator, pra quem não tem condições de gastar muito dinheiro num comercial a gente vai mostrar passo a passo e resultado pra vocês até o próximo vídeo! Tchau!